Senhores que acompanham o conteúdo aqui do canal já devem ter visto os meus últimos vídeos falando sobre o novo Ghost Recon. Tom Henderson vazou aí algumas informações e uma das coisas mais importantes sobre esse vazamento é que foi comentado que esse novo jogo teria fortes inspirações em jogos como o Battlefield ou como o COD, o Modern Warfare, o Ready or Not e o Squad, por exemplo. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui, ok? O que o novo Ghost Recon pode absorver de cada um desses games? Vamos lá dar uma olhada. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Routh e vamos lá, né? Vamos lá falar sobre esse novo Ghost Recon mais uma vez. Mas antes, eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa. Tem de tudo lá. Corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço. Vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá. Guerreiros, com certeza, uma das coisas que mais deixaram a fanbase animada nesse vazamento recente aí foi a afirmação de que o novo jogo, o novo Ghost Recon, no caso, ele teria fortes inspirações em outras franquias, como o Battlefield, como o COD, o Ready or Not, o Squad, já falei agora há pouco sobre isso, beleza? No último vídeo que eu fiz aqui falando sobre esse tema, eu falei um pouco ali sobre essa questão, mas agora eu quero desenvolver um pouco mais esse assunto, beleza? Porque assim, no caso do Ghost Recon absorver algumas coisas desses jogos, eu acho que no caso do COD e do Battlefield, por exemplo, os traços que provavelmente devem ser incorporados ali, pelo menos eu penso dessa forma, seriam ali no tocante a campanha, principalmente em relação ao COD Modern Warfare 2019, que foi muito elogiado, o gráfico realmente é uma coisa de outro mundo, realmente parece um filme, as animações também, elas são muito boas. Então assim, se o novo Ghost Recon trouxer essas cutscenes aí, por exemplo, com aqueles gráficos e tudo mais, com certeza vai agradar muito a fanbase. Só que aqui a gente tem uma armadilha, né? A gente tem um sinal de alerta que tá aqui piscando logo na nossa frente. Porque se eles se inspirarem muito no COD, a gente não sabe o quanto que eles vão avançar nisso, né? Nesse nível de inspiração. E assim, se eles avançarem muito, aí a gente pode passar a ter um problema, porque o COD, como eu já falei em outros vídeos, o COD não é um jogo tático. Ele é um jogo que a gente chama de fast-paced, né? Com um ritmo mais acelerado e tal. É um outro estilo de jogo de tiro. Os jogos táticos, eles são mais cadenciados, né? E levando em consideração que seria a campanha, no caso a campanha do COD, que seria essa parte que o novo Ghost Recon deveria se inspirar e tudo mais. E é preocupante, né? Porque seria uma campanha um pouco mais acelerada e tal, com ritmo de COD de fato. E passaria a ser um jogo fast-paced, né? Que é o que zero pessoas na comunidade quer, evidentemente. E tem uma outra coisa também que é importante lembrar, que apesar dessa campanha ser ultra cinematográfica, ser linda e tal, aquele negócio todo, é importante a gente lembrar também que ela é totalmente linear. O que se o novo Ghost Recon absorver, vai ser um retrocesso gigantesco para a franquia. Vamos culminar, né? Principalmente depois de Ghost Recon Wildlands, que foi quando a série entrou de cabeça nos jogos de mundo aberto e casou muito bem com a proposta, né? Então, definitivamente, ninguém quer que a franquia volte aí para esse estilo linear. Então, assim, se eles pegarem apenas o gráfico, a ambientação, a vibe cinematográfica e tudo ali do Modern Warfare, tá perfeito. Agora, se eles pegarem a dinâmica de gameplay, aí vamos ter um problema, né? Então, a gente tem que ficar esperto no quanto eles vão se inspirar nesse tipo de jogo aí, né? Sobre o Ready or Not e sobre o Squad, eu acho que ambos podem agregar bastante ao novo jogo. Também, desde que seja feito da forma certa, né? Aqui, falando especificamente sobre o Squad, eu acho que a fórmula dele daria muito certo para um modo PvP. No caso, um modo do modo PvP, sabe? De repente, fazer até um PvP separado do jogo principal, não sei se a Ubisoft faria isso, mas, mesmo que seja dentro do jogo, que tenham vários modos de PvP. E um desses seria aquele modo do Squad, né? Massivo, com multiplayer massivo e tal, com squads com muitos jogadores, cada um de cada lado e tudo. E aliado a isso, a gente pode ter outros modos, como a gente tem hoje, o 4x4, ou até mesmo um Extraction, um Battle Royale, não sei, né? Mas é um formato que sim, que pode dar muito certo esse do Squad. Só que aí, como eu estou dizendo, é um formato específico para se colocar no PvP. Ele não faria parte exatamente das mecânicas ali, da campanha, do conteúdo principal, sabe? Já em relação ao Ready or Not, assim, o Ready or Not dispensa comentários, evidentemente, em relação à qualidade. É um jogo excelente. Ele serviria de referência para qualquer jogo tático da atualidade, tranquilamente, porque é um jogo incrível, realmente. O problema é que o Ready or Not, ele tem um foco muito bem estabelecido no CQB, né? Eu queria muito, por exemplo, que a Ubisoft lançasse um Rainbow Six no estilo Ready or Not, sabe? Aí sim, ficaria incrível. Só que o Ghost Recon, ele tem uma escala maior. Ele tem um estilo diferente, apesar de também ser tático. Embora, claro, eu acho que sim, dá para incorporar muita coisa, até porque, como eu já disse, o Ready or Not é um jogo excelente. Ele tem várias coisas que realmente dá para ser aproveitadas, principalmente em relação ao controle do Squad, né? O Ready or Not, ele tem muitas opções de micro-gerenciamento do Squad. É uma coisa realmente impressionante. São vários tipos de entrada, tem comandos específicos para poder a gente organizar ali o nosso Squad. A gente pode dividir em equipes, em duas equipes e tal. Então, assim, todas essas mecânicas dariam muito certo em Ghost Recon. Inclusive, ficaria mais próximo também do que eu falei no meu outro vídeo ali, de trazer mecânicas do primeiro Ghost Recon. O primeiro Ghost Recon também tinha mecânicas nesse sentido. Lógico que, no caso do Ready or Not, essas mecânicas são mais bem desenvolvidas. Mas vocês entenderam, né? O conceito é parecido. Então, assim, acho que no final das contas, o importante mesmo é que a Ubisoft pare de tentar emular outros jogos de sucesso, né? No caso, a Ubisoft adora fazer isso. Pare de fazer isso e respeite o legado das franquias, né? O Wildlands, por exemplo, ele fez bastante sucesso. Então, assim, que tal aproveitar essas mecânicas e aperfeiçoar, né? Vai aperfeiçoando as ideias ou faz uma continuação, não sei. Já falei sobre isso também em outros vídeos aqui. Acho que não tem problema nenhum em se inspirar em outros jogos, né? A ideia do vídeo aqui não é dizer que ele não deve se inspirar em outros jogos e manter só o legado da franquia. Não, eu acho tranquilo se inspirar em bons jogos que tenham boas mecânicas, que sejam mais novos, inclusive, já que a gente sabe que o Ghost Recon realmente ficou meio parado no tempo em algumas mecânicas. Tem que se atualizar mesmo. Pega inspiração em outros jogos, mas é importante que sempre essas características básicas da franquia sejam mantidas, né? Quando eu falo em legado, é isso. Como eu sempre comento aqui, Ghost Recon é uma série com mais de 20 anos de existência, então tradição é o que mais tem por aqui. Não dá pra perder isso num simples lançamento ou tentar mudar totalmente o negócio, como foi feito aí com o Ghost Recon Breakpoint, por exemplo, sabe? Então a gente tem que ficar esperto nisso, inclusive cobrar em relação a essas coisas também, beleza? Comenta aí embaixo o que é que você acha aí que o Ghost Recon pode adicionar desses jogos que eu citei agora há pouco aí. Tem bastante coisa, mas se vocês virem alguma coisa que eu não comentei aqui, deixa aí nos comentários e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí